Olha o que chegou, presente da Rino Center e do Alô Alô Bahia. E eles abriram a clínica novíssima deles, maravilhosa. E ainda não inaugurou, mas vai inaugurar já, já. Olha a riqueza desse presente. Gente, que coisa linda. Parabéns, doutora Edson, todo sucesso pra você, que vai dar tudo certo. É meio presente. Para quem já quer marcar aí a consulta pra fazer uma rinoplastia, esse daqui eu indico, viu? Tem algumas amigas que já pararam com ele, tipo assim, o cara é fera mesmo. Tanto é que se preocupa com todos os detalhes. Olha essa caixa maravilhosa, ele trouxe especialmente aqui em casa, porque ele é da família. Ele é o maravilhoso do nariz. Eu vou mostrar pra vocês. Não, vocês sabem que eu sou tarada por nariz, né? Olha o capricho. Parabéns, doutor Edson. Todo sucesso do mundo pra você. Olha isso, gente. Não dou conta, não. Que perfeição. Cada detalhe me ganhou nos detalhes. O que é isso? O que é isso? Chegou aqui para mim uma caixinha linda de madeira com a cartinha da Rino Center. A Rino Center Salvador já está de portas abertas, nossa festa de inauguração precisou ser adiada, mas mantemos a fé de que em breve poderemos comemorar juntos. Doutor Edson Freitas e equipe e Alô Alô Bahia. Vamos abrir aqui essa caixinha para conferir o que tem dentro. Parabéns, doutor Edson Freitas e equipe. Já sei que o espaço está lindo, eu acompanho aqui vocês pelo Instagram. E obrigada, Alô Alô Bahia. O gosto impera quando a gente abre uma caixinha e se depara com várias flores naturais com um aroma maravilhoso. Aqui tem algumas informações da clínica. Doutor Edson Freitas, equipe maravilhosa. Aqui tem alguns mimos, uma vela, difusor, álcool gel. Eu desejo a vocês muito boa sorte nessa nova etapa. O espaço está lindíssimo e cada vez mais sucesso. Depois eu vou explicar direitinho. Mas olha que caixa linda. Acabei de receber. Eles iam ter uma festa de inauguração, mas não pôde acontecer, é claro. Então, como eu ia ser convidado em mandar essa caixa. Então, eu disse muito obrigado. Obrigado, Alô Bahia. Obrigado, Rafa. Hoje eu mostro tudo aqui com detalhes. Chique, viu? Vela, chocolate, cheirinho e as flores. Super bonito. Super obrigado, gente. Muito bom dia com a caixa. Eu estava de saída e recebi essa caixa aqui. Na verdade, eu já vi outras pessoas que receberam. E é o tipo de caixa que você vê que a pessoa se preocupou com todos os detalhes. Eu conheci o doutor Edson Freitas no almoço na casa de Marlon. Que, por sinal, fez o projeto do consultório dele. Que é a coisa mais chique. Marlon arrasa muito. Não é porque é meu amigo não, mas ele é um arquiteto sensacional. Eu vi as fotos. Eles não puderam fazer uma festa de inauguração. E aí, prepararam essa caixa e mandaram para algumas pessoas junto com a Lolo Bahia. Eu vou mostrar para vocês o bom gosto e o capricho. Porque a gente vê que a pessoa se preocupou em escolher a dedo, tudo que tem dentro. Para quem não sabe, o doutor Edson é um expert em nariz. Aqui. Ai, meu Deus. Tem um portfólio contando um pouco sobre a clínica, sobre os profissionais. Olha isso, gente. Olha que bom gosto. Aqui tem uma vela, ó. Eu já vi tudo, porque eu sigo várias pessoas que receberam um álcool em gel. Aqui tem um aromatizador. Olha isso. Com as varetinhas. E aqui tem uma caixinha com docinhos. Muito obrigada. Eu amei. Achei de extremo bom gosto. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada.